Cerveja nacional com ingredientes como mel, chocolate e até mesmo flores. Uma consulta pública quer saber a opinião dos brasileiros sobre a adição desses e outros incrementos na bebida. Uma paixão nacional, a cerveja. Paixão que levou o Fábio a começar uma produção artesanal da bebida há um ano e meio. A cada mês, o analista de sistemas fabrica em casa 80 litros, o que equivale a 140 garrafas. Os apreciadores dessas combinações são os amigos e colegas do trabalho. Aqui nesta mesa tem 10 tipos diferentes de cervejas, por exemplo, mel e limão, açúcar mascavo, cravo canela e doce de abóbora. Todas levam na composição produtos de origem animal e vegetal e por isso não podem ser comercializadas. Mas o Fábio garante que elas agradam e quem toma pede mais. Fábio, você acredita que as pessoas gostam porque cada uma delas tem um produto diferente em relação às cervejas que são comercializadas no mercado? Eu acredito que sim. Eu acho que ela nutre uma curiosidade. Então, a pessoa que está procurando uma cerveja diferente, uma cerveja mais encorpada, com sabor diferenciado dessas cervejas mais leves, que o brasileiro está acostumado a tomar, elas vão atrás de novidades. E o fato de você ter cerveja com uma variedade de especiarias, uma variedade de ingredientes, é um atrativo a mais. Trabalhos artesanais como o do Fábio podem se transformar em produtos da indústria cervejeira. O Ministério da Agricultura vai disponibilizar para consulta pública uma proposta para que cervejas possam ter entre seus ingredientes chocolate, leite, mel, especiarias, frutas e flores. Depois da nova legislação ser aprovada no Brasil, também terá de ser aceita pelo Mercosul, já que a produção da bebida é padronizada entre todos os países do bloco econômico. A ideia é que a nova legislação traga mais competitividade aos produtores nacionais. Essa mudança visa dar maior capacidade de inovação aos produtores brasileiros para atender a maior demanda dos consumidores em relação a produtos diferenciados. E também criar condições que equiparem a legislação nacional com a legislação internacional para que as cervejas produzidas no Brasil tenham a mesma competitividade com relação a atributos de qualidade das cervejas que são importadas de outros países.